Meu irmão, eu vou mandar o pix pra você, seu pix, viu? E outra coisa, troca aqui ó, uma casa que vai ser sua, vai ser sua, minha linda. E outra coisa, você vai ganhar um presente, sua moto tá chegando, uma bis, o que você quer, viu minha linda? Você pode curtir com seu namorado, viu? Esse couro aí, pode curtir com ele, mal que vai que você só te faz, tá bom? Pode curtir com esse couro, não tem nada a ver. Ó, tá aqui sua casa e sua moto, uma bis. O que importa, meu amor, é a gente fazer amor todo dia, ó. Só isso, e o resto é besteira. Eu e você, tava esquento nas esteiras, era amor a vida inteira. Ah, eu te amo tanto. Meu amor, só no agitore, vai ser assim, no agitore. Oi, meu amor, feliz dia de amorado, tá? Ó, ocupei seu presente. E hoje, você sabe, é, chovendo, hoje, muito amor, né? Agora lá, muito amor. Chovem aí, e mais um comentário, só, tem você e você e eu. Chove, viu? Meu amor, tô aqui fazendo ginásio, tá só pra você, meu irmão. Tchau, tchau, tchau.